Em São Roque, atenção, atenção pra essa reportagem que a gente já mostrou, inclusive, aqui no Balanço Geral, uma mulher na cidade de Bauru que tem encontrado problema, ela tem encontrado deficiência no sistema do transporte público, né? A dela, a gente sabe que é, sim, um grande problema, mas todos precisam se adequar pra atender por igual, né, o cidadão. E lá em São Roque tem um rapaz, menino pintoso, bonito, estudante, quer ir pra lá, quer ir pra cá, quer passear, quer dar uma paquerada, mas não pode. Não pode porque nenhum motorista tem parado ultimamente pra ele entrar no busão, pra ele poder pegar o biribão e passear. É o Renato, né? Nós vamos conhecê-lo na reportagem da Thalita Moreira. Nós estamos na Marginal de São Roque, em uma das principais avenidas aqui da cidade, e foi justamente nesse ponto que o Renato não conseguiu tomar o ônibus pra ir pra casa. E a gente já observa por aqui que, além disso, ainda falta acessibilidade pros deficientes físicos, né, Renato? Conta pra gente como é que foi essa história. Você tava indo pra casa, chegou aqui, precisa da ajuda de alguém pra subir na calçada, e o ônibus não parou? Não. Eu saí do treino de jiu-jitsu, a caminho daqui, já realmente não tenho acesso, acessibilidade pra subir, né, no ponto de ônibus, e necessito de ajuda de alguém pra subir. Subindo já aqui em cima, esperei uns 20 minutos, o ônibus que deveria passar, que é de cadeirante, adaptado, ele não passou. Esperei outro, normal. E isso demorou quanto tempo? Mais uns 15 minutos. Quando o motorista parou pra pegar outros passageiros, eu pedi ajuda ao motorista, o motorista me ajudou a subir no ônibus, e ele se recusou, ele falou que não podia sair do lugar. E é só que a obrigação dele é me ajudar a subir. Então, rapidamente, eu pedi ajuda pro cobrador, o cobrador, com má vontade, não se levantou do assento dele, e o motorista fechou as duas portas do ônibus e se retirou com o ônibus. E essa não foi a única vez. Segundo o Renato, ele já foi impedido de entrar no ônibus três vezes. Por isso, decidiu registrar um boletim de ocorrência por constrangimento ilegal. De acordo com o gerente responsável pela empresa de transporte coletivo, todos os motoristas são orientados a parar tanto para deficientes quanto para idosos, e que todas as medidas serão tomadas para que isso não ocorra novamente. Agora, a polícia quer ouvir as partes envolvidas para definir se haverá ou não autuação. Até lá, o que Renato espera é que, pelo menos, a volta para casa seja igual à de qualquer cidadão. Espero que haja melhoria, né? Porque, senão, como é que eu vou poder melhorar a minha vida? O que eu quero falar a respeito desse problema é o seguinte, nós entendemos que nem todos os veículos do transporte coletivo, não só lá em São Roque, mas em todas as cidades, nem todos estão já adaptados para fazer o transporte do cadeirante, da pessoa que anda de muletas, do senhor de idade, da senhorinha de idade. Mas o que é que custa para o motorista? Eu não estou aqui criticando a atitude de você, trabalhador, porque eu entendo muito bem o trabalho dos motoristas. Eu sou, sim, viu? Muitas vezes, passageiro do transporte coletivo da cidade de Bauru. Não custa nada, né, seu motorista? Parar ali e explicar, ô, Renato, não vai dar para eu te levar, bicho? Esse ônibus aqui não é adaptado, mas já está vindo um aí atrás. Espera só um pouquinho. Uma justificativa, uma explicaçãozinha. A gentileza não faz mal, aliás, ela só faz bem. Então vamos praticar um pouco mais de gentileza, gente.